Para tudo e olha essa notícia aqui, Lucas Cordeiro é a grande revelação do Chelsea. Sério isso? Depois de eu ter dado uma Premier League, ter sido o artilheiro da Premier e um jogador com mais assistência só agora, vocês acham que ele é a grande revelação do Chelsea? Mas enfim, excelente notícia e ela apareceu depois da nossa estreia na Champions League. A gente marcou dois gols no vídeo passado, caso você não tenha assistido. Se você não assistiu, vai assistir. E já deixa o like porque começamos aqui mais um vídeo. E olha o nosso calendário, rapaziada. É pedreira atrás de pedreira. A gente pegou o PSG fora de casa e agora a gente tem o Manchester United na nossa casa. Porém, sempre tem um. Porém, a gente não está tão bem na Premier League assim. Estamos na sétima posição com nove pontinhos e o Manchester United é o grande líder com 15. Ou seja, vamos enfrentar o líder do campeonato agora. Mas é claro, já vamos mandar aquele treino absurdo. Queremos chegar em 50% de diligente e não falta muito, eu acho. Estamos com 39%, ainda falta um pouquinho. É difícil chegar no 50%, mano. A gente estava com 50% de rebelde. Eu troquei na temporada passada, no final da temporada passada. E aí, mano, a gente está subindo devagarinho, diligente. Ali já estamos em 39%, mas a gente quer chegar em 50%. Temos outra notícia boa. Abriu mais um espaço aqui, ó. Para a gente adicionar alguma playstyle. E vou botar chute colocado. A gente fica com chute colocado, cavadinha, veloz, passe longo e domínio. E vamos para o jogo. O time está um pouco cansado por conta do jogo do PSG. Foi muito próximo. A outra notícia boa é que Enzo Fernandes volta a ser titular também na Premier League. Para quem não está ligado, força. Uma promessa aqui do Chelsea que estava sendo titular e estava atrapalhando muito. E na ponta esquerda, o Mudrick. Também estava botando outro moleque ali que é bem pior que o Mudrick. Mas ainda prefiro o Merino. Mas enfim, o time está legal. E de objetivos da partida. Nota da partida. Será que a gente tenta aprimorar a nota? Reperar a bola? Vamos botar a nota, vai. Difícil tirar um 10 para conseguir o bônus. Mas vamos tentar. Olha o camisa 10 aí. Rashford. Estou dando suporte aqui. O James está fechando. Ele tocou atrás. Shawzinho. O Manchester começa a ir tocando a bola devagarinho. Tentando achar um espaço. E a gente fica na marcação. Boa roubada, Caicedo. Roubar uma bola, hein? Já toquei aqui no Jackson. Boa enfiada. Ai, deu um tapa aqui, mas o Malen fechou muito bem. Entrega para a zaga. Agora. A gente consegue escapar. Vai levando. Tem a chance. Vai bater no cantinho. Que qualidade. Gol. Ele marca. Uma boa bola. Agora o Desmalen não conseguiu chegar. A gente deu uma passada na frente dele. Depois a gente tirou com muita qualidade. Sem chance para o goleiro. A bola até levantou um pouquinho ali, né? E o Chelsea sai na frente. Rapaz, o Chelsea brigando muito pela bola. Estou gostando. Estou gostando demais. Vai passar aqui, ó. Tentei o lançamento para o James. Não deu. Foi forte. O zagueirão foi lá. Buscou a bola, hein, mano? O Jackson tem a chance. Se fuzila. O nosso perna de pau favorito faz. Jackson. Está jogando muito essa temporada, hein? Está jogando muito essa temporada. Ele faz 2x0. O Chelsea começa a maçã no Manchester. Respeito atual campeão da Premier League, man. O Manchester é isso. Cara, o Herder está tentando driblar o tempo todo. Mas o Modric está esperto na partida, velho. Mais uma roubada de bola dele. Olha que bolão para o James correr. Tem uma liberdade gigantesca. O que ele vai fazer, o James? Tocou bem. Vamos fazer o passo aqui, ó. Cai cedo. Segura. A gente consegue aqui escapar. Calma. Já toca de novo no Jackson. Devolveu. Poderia ter passado o Cai cedo. Então, toquei no James. Vem o James. Tenta o cruzamento. Tira a zaga. Boa bola para o Jackson. Devolveu. Olha o Chelsea. Jogando um futebol impressionante. Ai, tocou mal, mano. Aí eu acabei perdendo a bola. Olha o Correia bater. Rapaz do céu. O Sanches que está no gol, né? Vocês estão ligados que o Sanches tem o bracinho curto. Olha o Chelsea chegando de novo. Cruzamento. A gente vai tentar de cabeça. Tentamos, né, velho? Tentamos. Olha o Anthony indo para cima. Vai, fecha aí o Anthony. O Rê derrou todas nesse jogo, mano. Ele não ganha uma. E olha o Chelsea saindo da pressão, hein? Que isso. Jogando muita bola o Chelsea nessa partida. Que saída absurda. Vamos embora. Bola para o James. Bolão. Faz o cruzamento. Jackson. Que isso. Ia fazendo gol de placa, mano. Escanteia para o Chelsea. Vamos lá. Bola no primeiro pau. O que é isso? Quase o gol dentro do Cucu, mano. De novo, mano. James está jogando bem. Está atacando o tempo todo. Boa bola. A gente tem atrás aqui. A opção para o N. Cucu. Ele bateu. Demorou, mano. Era para ter chutado de primeira no Cucu ali. Ah, escanteia. Bola. Não foi uma boa bola. Não foi uma boa bola. Calma. Vamos achar um espacinho tocando a bola. Ah, tentou. Vai sobrar no Caicedo. Ele briga. Ele briga muito. A gente tenta girar aqui. A marcação está em cima. Conseguimos. Boa jogada. James. Tocou mal. Cruzou. Cabeçada para fora. Escanteia de novo. Podia sair um golzinho agora, né, manos? O Chelsea recorre ao banco de reservas. Vamos lá. Cruzamento lá na meiuca da área. Tirou. Vai sobrar para a gente de novo. É o Jackson. Olha o chute. Pegou. Vem rebote. Está valendo ainda. Vamos bater de direita. Bateu. Pegou. Nana. É de novo do Chelsea. O Chelsea. Que pressão. E acaba a partida. Cara, que partida absurda do Chelsea. O que mostrou eficiência para construir essa vantagem de dois gols. Botou o Manchester no bolso. Literalmente. A partida foi boa, mas infelizmente eu só consegui completar um objetivo, mano. Faltou dois. Faltaram dois. Bom, olhando aqui nosso contrato para a gente renovar aqui, ó. A gente está bem, né? A gente está indo ali no caminho certo. Porém, a gente tem que fazer gols de cavadinha, né? Não é opcional, tá vendo? A gente tem que meter quatro gols de cavadinha nessa temporada. Então, eu vou começar a tentar, velho. Às vezes eu vou perder gols na cara do gol, mas eu tenho que fazer isso caso eu queira renovar o contrato com o Chelsea. Vitória no Clássico. Bora lá. Cadê, cadê meu diligente aqui, velho? Aqui, ó. Mantenha humildade sempre. Partida agora pela Carabao Cup contra o Swense City. Fora de casa, hein? Cara, o nosso time deve estar acabado. Deve estar quebradaço. Porque teve três jogos seguidos. Chelsea, Manchester e agora esse jogo contra o Swense, né? Foi um jogo atrás do outro, literalmente. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Dia de jogo. Se liga. Ah, mas o quê? Fofana? Esse é outro Fofana, né? Esse é outro Fofana. Pera, deixa eu ver aqui, mano. É, esse Fofana que vai para o jogo da costa do Marfim. Cara, pensei que era um zagueiro, mano. Na moral mesmo. Fofana, zagueiro esse aqui. Que é muito bom de bola e não tem jogado como titular, inclusive, né? Bom, já dá para ver que o time vem com vários reservas. Tá, Fofana nunca jogou. Vai ser a primeira vez. Zieti. Ele voltou agora de empréstimo essa temporada. Vai jogar pela primeira vez. Lábia e o Forza. O Forza ali que eu falei para vocês que tem jogado como titular. Mas ele é muito abaixo do elenco. No Mendes titular, a zaga ali geralmente é essa. O Fofana tem jogado pouco, mas geralmente o Fofana também joga. James titular e o Sanches bracinho de tartaruga que eu não gosto. É aquele jogo que pode dar errado demais. Espero que não. Mas pode dar. Vamos botar aqui, ó. Finalizações certas. Como bônus do objetivo. Vamos fazer o passo aqui. Ih, rapaz. Tentei um passo de voleio. Deu ruim, mano. Boa bola. Boa bola. James abriu. Tô aqui, James. A gente vai levando. Vamos tentar o chute fora a Dália. Foi bem, mano. Goleirão. Ficha, já tenta. Domina bem. Escapa. Vem a pancada. Agora sem direção, né? Sem direção. Que bolão. Que bolão. Olha o Fofana. Que paulada. Que gol. O Chelsea faz o primeiro, mano. Olha o Fofana aí. Olho nele. Olho nele. Talvez seja um bom reserva para o Jackson. Cara, a bola do Forza foi linda no meio de todo mundo. E olha que eu critico o Forza, hein. Mas agora ele deu um bolão para o Fofana e o Fofana meteu o pé. 1x0 o Chelsea. Vai com a camisa 11. Traz para dentro. Ah, precipitei agora. O time vem tentando trabalhar a bola pelo meio de novo. Vamos tentar. A batida pegou no zagueirão, mano. Descantei. Cruzamento mais fechado. Boa bola do Fofana. Cruzamento. A gente vai tentar. Ah, que isso. Que defesa do goleiro, mano. Ele defende. A bola foi na trave. Boa bola. A gente já se manda na velocidade. Lá vai ele. Ajeita o corpo. Bateu direita. Caixa. Gol. O artilheiro marca. E olha isso, mano. Que performance, hein, dos colegas. Que isso, mano. Eles encaixaram o contra-ataque. Ele botou na frente. Arrancou. E aí, dessa vez, bateu de perna direita mesmo. Lá no cantinho, ó. Não foi tão como a gente faz, né? Que a gente vai com a esquerda até pertinho do goleiro. Tira do goleiro. Agora ele soltou o pé direito no canto, mano. Vamos levando. Vai passar o Zete aqui embaixo, ó. Vai passar o Zete. Bolão. Bolão para o Zete. Bateu. Para fora. 2x0 para a gente. Uma boa vitória, mano. O time quase todo reserva. Foi bom. A gente conseguiu completar dois objetivos. Faltou umzinho, mano. E agora Halloween, cara. Olha só. Deixa eu ver. Passe o Halloween na academia. É isso, cara. Diligente é isso, né? Mas eu tenho que esperar 13 dias ainda para aplicar essa resposta aqui. Com a vitória contra o Manchester, a gente entrou aqui, ó. No G4 da Premier League, tá? Com 12 pontinhos. E agora a gente vai pegar outro adversário interessante. O Tottenham fora de casa. O Tottenham, por sua vez, está aqui na 12ª posição com 7 pontos. Eles estão de olho aqui, ó. Entrar no grupo de 10 pontos. Talvez olhando ali uma 5ª posição. Então vai ser um jogo meio complicado. E olha quem está na lanterna da competição. Sim, senhoras e senhores. O Liverpool. O Liverpool tem 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. É o lanterna da competição. Que doideira, hein? Vamos mandar aquele treino maneiro para ganhar mais pontinhos e também mais moral com o treinador. E eu vou mudar, hein? Eu tirei passe longo e vou botar passe direto. Para ver se me ajuda ali mais perto da área com meus colegas. E tudo certo para o jogaço contra o Tottenham, hein? Ó, a gente está de boas, hein? Graças. Enzo Fernandes está de volta no time titular. Eu estava com medo que depois do jogo passado o treinador botasse o Forza de novo. Mas Enzo titularzaço ali. Cara, é isso. Timezinho pronto para enfrentar o Tottenham. Vamos botar aqui, ó. Finalizações certas hoje. Para a gente tentar ganhar o objetivo. Rapaz, bola nas costas do James. Davis. Cara, vai para um lado, vai para o outro. Som. Esse lado deles é forte, hein, mano? Madson. Boa, meu zagueiro. A gente escapou do Davis. Uma finta bonita. Aí fechou o zagueiro. A gente saiu dele também. Aí veio o Davis e recuperou. James, bolão. A gente fez o corte. Traz para a batida. Colocada na trave. Velho do céu. Bola volta aqui. Tenta uma puxada aqui atrás. Soltei. Caramba, mano. Ah, não, meu zagueiro. No Nunes vai carregando e a gente vai entrando na área. Faz o cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Que isso, mano? Que foi aquilo, hein? Cara, se liga como a gente cabeceou essa bola. A gente se jogou, né? Tinha um marcador na nossa frente, que é o Alabao. A gente se jogou do jeito que deu. A bola pega o nosso ombro, eu acho, mano. Nas costas aqui, ó. E foi na direção do gol. O goleiro, quer dizer, ia para fora. Mas o goleiro estava ali, né? Escantei. Vamos lá. Cruzamento. Vai voltar para a gente. Cruzamento de novo lá atrás. Tira o Richarlison. Boa bola para o Modric. Ele pode tentar o chute. Escantei. Ué, não foi escantei, mano? Pensei que tinha sido. Escapamos do Davis. Cruzamento, bolão. Uuuuuh. O que é isso, mano? Que assistência linda e que chutaço do Jackson. Que temporada vai fazendo o atacante do Chelsea. Rapaz do céu, fala dele. Fala dele. Fala do homem. Olha que cruzamento lindo, hein? E ele pegou, mano, de uma forma espetacular. A dupla do Chelsea está afiadíssima. Mano, olha que chute lindo do Jackson, cara. Vai fazendo o nome dele a cada partida. Está jogando muito. Vamos lá. Falta para a gente, hein? Cara, tentar mandar daqui. Bem longe, né? Vamos ver. A bola foi por cima. Tentou brigar. Estava difícil dali, vai. Olha no Kunku, carregando, carregando, carregando bem. Bolão para o Jackson. Tô tédio, toca no Modric. Tenta o cruzamento. Boa bola, James. Cruzamento. Aço. Pegou o goleiro. Mano, o nosso cruzamento está muito forte. Está muito forte. Descanta aí. Bola no meio da área. Jackson. Pegou o goleiro. Está sozinho ali, né? Tem que aparecer alguém. Aí vai dar ruim para ele, né? Que doideira a pressão do Chelsea aqui em cima. O Tottenham vai tentando escapar. Conseguiu. Conseguiu muito bem. Olha que saída linda, hein? Que saída. Que contra-ataque armado lindo do Tottenham. Quem vai? Quem vai? Mano, o som levou. Iiii, somzinho. Se perdeu. Voltou para o som. O que é isso? Vai, time. Vai, Zaga. E deu um bote errado. Som Sanches. Salvou. O cara só está 1x0, né? A gente está jogando melhor. Mas aí, uma chegada deles pode acabar com a gente. Agora dominou bem. Dominou bem. O problema é que eu acho que é o Davis aqui, mano. Não é o Davis, não. Mas o cara corre bem, pô. Vamos tentar. Tenta por cima. Que isso? Que gol absurdo. Que gol absurdo dele. Fala do homem também. A cavadinha espetacular, mano. O zagueiro estava chegando. Não ia dar para arrumar o corpo para chutar colocado, né? Então, vamos andar de cavadinha. E olha isso, mano. Cara, que cavadinha perfeita foi no limite. Foi no limite, mano. Foi no limite. Que golaço. Talvez esse agora foi o gol mais bonito da carreira, hein? Esse ou aquele chutaço de fora da área? Comenta aí. Final de jogo. Dois a zero. Mais uma excelente partida do Chelsea. Um golaço, hein, mano? Dois golaços. Do Jackson também foi um absurdo. E o primeiro gol de cavadinha foi feito, hein? Do nosso contrato. Ainda faltam três. E agora é hora de voltar a jogar pela Champions. Isso mesmo. A gente vai pegar o Galatasaray, que estreou com derrota. Assim como o PSG. Então, são os dois times que perderam na primeira rodada. Agora, a gente pega o Galatasaray na nossa casa. O que temos ao nosso favor é a excelente fase do Chelsea. Que não estava tão bem assim no início de temporada. Mas, cara, de uns, sei lá, seis jogos pra cá, melhorou muito. E vem ganhando e jogando bem. Dando uma espiadinha aqui na artilharia, se liga. O Menalo. Menalo, isso mesmo. É o artilheiro da Champions com quatro gols em quatro partidas. Ele deve ter jogado aquela fase preliminar da Champions, né? Porque, mano, quatro gols em quatro partidas? Que isso? O outro tem gente ali com cinco jogos já. A gente vai pro nosso segundo jogo ainda. E, claro, sempre é um sonho ser o artilheiro da Champions. Vamos tentar fazer isso acontecer. Mas, devagarinho, a vitória é mais importante. Passar de fase é mais importante ainda. E o time está pronto pra esse jogo. E o time tem jogado muito. Vamos ver se a gente vai continuar nessa pegada linda. Vamos botar aqui assistência como bônus. Se a gente conseguir, é claro. E é Champions. É Champions. É dia de Champions. Tem que ficar ligado. Galatasaray é o adversário. Esse tem o Zaha, né, mano? Um bom jogador. Tem o Icardi também. Zaniolo tá ali. Que isso? Vai passar aqui o James. Ó, boa bola no James. Se manda ele. Devolveu pra gente. Tentei cruzamento. Tirou o Dodô. Olha que bolão do Jackson. Mano, o zagueiro foi bem, hein? Boa, James. Boa, James. O Caio Ribeiro explica o porquê. Jogadaça. Que bola. Lá vem o Chelsea jogando bem. Vamos segurar a bola. Isso aumenta demais a confiança. Vamos ver se ele vai jogar hoje também. Jackson. Ai, tem Tupin de novo, mano. Zaniolo recebe. Zaniolo recebe. Zaniolo girou bonito. Dodô. Dodô. Zaniolo tem a zaga. Boa. O time está jogando bem. Ai, Jackson. Errou o passe. Errou o passe. Fecha. Fecha. Sanches, mano. Que medo do Sanches no gol. Escanteio. Escanteio. Que perigo. Mais um escanteio dos caras. Galatasaray começa bem a partida também, hein? Vou tentar tirar. Tirei. Voltou logo para o Zaha. Ele já driblou todo mundo ali. Vai o Zaha. Perigoso. Boa. Galatasaray está jogando muito. Zaha conseguiu o drible. Enzo chegou bem. Boa. Cara, o Galatasaray é um time que toca muito bem a bola. Os caras botam a bola no chão e saem jogando na moral. Muito bem. Olha isso. Ricard. Vai. Fecha. Não deixa bater. Está maluco. Escanteio. Vai o Modric. Ai, 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 mano. Que isso? Ai, time errou. Que doideira. Está maluco, velho. Boa bola, hein? Bolaça para o N. Ele se manda. Tem o Jackson. Ele tocou mal. A gente deixa a bola passar. Solta o pé. Defendeu o goleiro. E é escanteio. Bola fechadinha. Vamos tentar o cruzamento de novo. Mal, mal. Não pegou bem na bola. Tem o James. Ei, James. Cuidado. Olha só. E teve bola na rede. Foi falta, não? O juiz não deu falta. Achei falta. É o terceiro. Obrigadíssimo, Natália Lara. Cruzamento. Sanches. Salve. Vai na trave. Mano, que jogo perigoso. Eles estão jogando muito. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com grau de dificuldade altíssimo. Ai, que isso, mano. Que doideira foi essa? A gente vai puxar o contra-ataque. O cara marca bem. Esse maluco marca bem. Opa. Ah, não. Juiz. Ah, tá. Vamos achar um caminho aqui do gol. Enzo. Vai rolando a tabela. Sterling entrou. Jackson. Não. Tocou mal. Vamos lá. Vamos tentar o contra-ataque. Tô morto. Mas vamos tentar. Espera passar aqui. Boa bola. Cara, foi o único jeito que deu pra fazer esse passe. Lá vem ele com o cor. Olha o chute. Perdeu o Jackson, mano. Descanteio. Cruzamento. Cross. Pegou o goleiro de novo. Repressãozinha do Chelsea. Cruzamento mais atrás. Aí deu ruim. Final de partida. Rolou um empate, hein. Rolou um empatezinho. Nosso segundo jogo da Champions. O Galatasaray jogou muita bola, mano. Muita bola. E o goleiro deles foi bem também, tá? O goleiro deles também foi muito bem na partida. Os dois times procuraram um gol. Mas, infelizmente, o empate permaneceu. A gente não conseguiu nenhum objetivo. A gente perdeu moral. Foi um jogo complicado, hein. Mérito pro Galatasaray, que jogou muita bola. E o goleiro deles. Inclusive, o goleiro deles tá como destaque. Se liga. Aí, ó. Duvence. Não sei se fala assim. Segura empate com o Chelsea. Ele catou muito, mano. Catou muito mesmo. De olho agora na Premier League. A gente tá na quarta posição ainda. Só que agora a gente continua no próximo vídeo. Fiquem ligados, hein. Esse vídeo aqui foi insano. Marcamos um golaço por cobertura. Mano, humilhamos o pombo, né. O pombo atacante do Tottenham. A gente ali jogando a nossa. Fizemos um golaço. Qual é, pombo? Qual é, pombo? Não deu pra vocês. Tamo junto e até mais.